Não gravou aquela hora, vamos lá, cara. Pessoal, não se preocupe que a gente vai dar uma descansadinha bacana lá. Vamos matar nossa rede. Você era de que? Da passagem de quem? Não, não era da passagem de ninguém. Tu me deu o dinheiro lá no corpo, tu lembra? Não, eu não. Tu me deu lá? Tu me deu? Chega perguntando que alguém curando o filho e colocou o dinheiro na minha mão. Ah, aquele dinheiro é do Inácio. Dinheiro de dois deles? Inácio da Priscila. Aqui lá. Ah! 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 Não adianta vim de quarto, não. Sabe uma coisa que eu percebi, cara? É bom fazer vídeo muito perpente e não dá valor para quem a gente tá. Mas depois que tu vai ver, é legal. Mas aí o negócio é a memória, né? É. Não, a gente tá com dois cartões de dois gigas aí. Bom, pessoal, deixa eu explicar o que tá acontecendo. Acabamos de chegar aqui no Camará. É isso, meu amigo? Beleza. Vamos esperar o outro barquinho que nós alugamos, que vai nos levar até a fazenda da nossa amiga Ana Rita e queremos agradecer a presença dessa galera jovem que tá aqui participando, nosso amigo Flávio. André. Muito obrigado. Até a próxima. Bom prazer, né? Chego.